Já tem pobreinha Parou, tu tá muito louca Toma 10 demais, vai Vai fazer da pipoca Chegou em pé, vamos dançar Vem inteiro, vai ser dançado Você também Vem, vem, vem Vem, vem Deu probleminha Vamos começar o vídeo em outro lugar? Bora Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Nesse canal maluco Agora eu vou parar de aleatório pra maluco, né? Porque não é tudo doido Olha o menino, desce aqui Olha o doido Tem que passar fazendo arte Não, eu não vou parar de te incomodar até fazer minha pipoca A gente teve que sair lá desse vídeo porque tava, sei lá, távamos testando o som lá Por isso aquela dança muito louca E aí não dava pra gravar lá Bom, encontrei o Jonathan lá Ele já não vai precisar, mas dessa bênção aqui Liberou pra gravar com nós o dia dado Acho que ele demitiu E aí, acho que demitiu, graças a conta E perguntou da Dani Eu falei, normal, gente, eu não gravei Porque se ele visse eu gravando Ele ia desconfiar que alguma coisa tava errada Aham Né? Verdade Ele sabe que eu não perco nada pra gravar Então, contei o migué Ó, piapai Ó, piapai Tá chato, mano Então vamos continuar em busca da Dani Aonde? No Colomínio ela não tá No bairro do lado ela não tá No zoológico ela não tá Nossa, minha mãe tinha avisado Ela viu que estava procurando ela E na Speed ela não tá E com o Jonathan ela também não tá Ela deve ter pego a carona E ido pro lugar menos provável Que foi o que eu disse no começo do vídeo Que era pra balneária Porque ela não conhece nada Eu não sei o que que é essa louca Só se ela foi pra lá pra tentar Ir na rodoviária pra ir embora Eu acho que eu já sei Ah, pegar... Vai pra praia? Vai pra praia? Eu vou procurar ela primeiro Na Avenida Atlântica, né? Tá, beleza Então antes de tu ir Tu vai fazer mesmo Meu Deus Tu vai comprar uma pitoca pra você Então, chato É um plano bem bom Sabia se faz a pitoca depois Então vamos atrás da Dani Lá em Balneário Vamos ver se a gente acha Não, vai pagar o maior mico, né? Com essa caminhoneta Vai ver berrando Mas a única forma de chamar atenção Fazer ela passar vergonha E aceitar voltar pra cá Assim como o Anthony, né? Assim como o Anthony, né? Que ele falou que ia voltar Mas até agora ele não voltou Eu acho que vou ter que ameaçar Vou ter que fazer de novo Acho que vou ter que fazer de novo Porque ele falou que tava voltando Mas até agora nada Mas enfim, galera Bora pro vídeo Vamos me ajudar a achar a Dani? Vamos Gente, se eu não chegar com a Dani em casa hoje Vamos começar a chamar tudo de louca Cara, eu tô afirada Eu tô afirada Eu tô afirada Então? Eu vou sentando Você é minha mãe Você é louca Sua louca Vai Alguém viu a Dani? O cara ficou olhando Ele ficou procurando Eu estou procurando a Dani Alguém viu a Dani? Se viu, Bozini Moço de toquinha roxa Você viu a Dani? A cara dele Ai, não vai pra ser engraçado Porque é Come, bagulho É triste, cara Eu preciso hoje a Dani Se você viu... Caminhoneiros da BR Vocês viram a Dani? Se você viu a Dani Dá uma buzinadinha Buzina? Cara, eu preciso hoje a Dani Ô, vamos procurá-la na praia Poxa Ninguém viu a Dani Vamos procurá-la na praia? Então vamos procurá-la na praia Tá muito parado Tá muito parado o trânsito, né? Nós aqui, ela deve estar longe, né? A Dani fez o trânsito O que você acha, ô, Fábio? Pode ser Pode ser, tá triste Desanimada Ai, meu Deus Vamos procurá-la na praia, então Minha pipoca Vocês viram a Dani? Eu quero minha pipoca Não viu? Não viu? Tá de fone Tá de fone Vou abrir aqui, ó Eu vou sair voando Tchau Não? Mas o motinho passa voando a mil Que pipoca Não tem pipoca Olha, ele abriu a porta Não tem pipoca Não tem pipoca Não tem pipoca na B Não tem problema Não tem problema Não tem problema Vem um motoqueiro ali, ó Vem um motoqueiro ali Vem um motoqueiro ali Vem um motoqueiro ali Vem um motoqueiro ali Leva a porta embora Se te levar junto ainda É Mas só a porta Vai levar junto Abre só o vinho Ô, vagabundo Não abre a porta, Pia Pia Eu vou ter que jogar no rio daqui a pouco Não Vou ter a pipoca com veneno Ficou aberta a porta agora Fecha a porta Fecha a porta Vê se não tem vindo o motoqueiro Não, pode ir, vai Mas não abre Não abre tudo Oi, doente Tchibu Vai Nossa, tem que levar na cara Vamos lá ver se ela tá na praia Eu vou largar Eu vou largar Tem que abandonar Eu olho o trânsito lá Ponto aí pra galera aí, ó Vocês viram a Dani? Rapazes Vocês viram a Dani? Não viram? Responda, por favor Dá uma vozinha na bicicleta Tem vozinha na bicicleta? Tá, vamos procurar na praia Só que eu acho que nós estamos fodidos Porque olha o trânsito A praia dela tá pior? Se lasquei Nossa, é verdade Eu acho que eu não vou na praia Eu acho que eu não saio mais daqui Não sei Eu acho que até minha mãe vai ter que dormir na minha casa Olha o trânsito Matheus, mostra o trânsito lá pra galera Olha lá Tudo parado Tá parado o bagulho Vou puxar um zoom Tudo parado BR Nossa, eu tô vendo o Jonathan tá puto hoje já também Porque ele saiu pra pegar o outro carro E olha o trânsito Nossa, vai perder um monte de tempo Nossa Hoje nós gravamos até as três da manhã Vamos madrugar gravando Uhul Não vou ganhar minha pipoca É de quatro horas É, a pipoca tá me dando fome Né? A pipoca seria boa, né? Né? Tá, vamos procurar a Dani Vamos procurar a Dani Né? Assim, com som pra fora Que eu saiba Não acho que não pode, né, Café? Não sei Eu acho que não Eu acho que não pode Então, tipo, pô É muito zica, né? Já pensou? Se me pegarem O Jonathan me comeu o fígado Vai Ele tá sempre querendo comer meu fígado Dessa vez vai ser de verdade Ó, mas eu acho que pra cá não vai ter Aqui tá mais de boa pra andar Gente, eu tô exausto Não aguento mais procurar a Dani Sério mesmo Daqui a pouco eu vou abandonar Foda-se Eu vou me ferrar de qualquer jeito O Jonathan vai ficar sabendo de qualquer jeito Né? Ele vai sabendo de qualquer jeito Mas se a gente conseguir ela Pelo menos dá pra dar uma Ah, dá pra amenizar, né? Mas ela não saiu, entendeu? Dependendo do que ela vai falar também, né? Não, a gente desmente ela O Fábio morreu lá Querendo a pipoca dele E dormiu? Ah, ah, ah Colou a pipoca Acordou Ô, a Dani Onde é a Dani? Ô, mini-hater Tu fica aí, ô, Fábio De olho Vê se não vai uma viatura Tem uma viatura aqui Você viu a Dani? Você viu a Dani? Nossa, dá um trânsito Né? Gente, sério Meu Deus Será que a Dani não tá escondida ali no meio? Ela não ia se escondida Ela não ia se escondida Ela não ia se camuflada Será? Eu acho que ela queria ir embora Eu acho que eu vou passar lá na rodoviária Vê se eu não encontro Mas ela não ia se escondida Mas ela não ia achar a rodoviária, Jana É longe, né? É longe É longe É mais provável ela estar aqui Porque referência A praia Ai, Guli, que susto Pergunta aí, pergunta aí Vai, vai passar Eu deixo vocês passarem Vocês viram a Dani? A Dani? Hoje? Bom parceiro Galera, vocês viram a Dani? Viu? 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 Onde, onde? Agora eu já passei Agora ela passou A Dani passou por aqui, viu? Ela passou por aqui Ela deve ter ido pra praia Onde eu achei que ela ia ir Que ela queria conhecer a praia, né? Ela já conhece Mas ela queria... Ela disse pra mim Que gosta muito de água de coco Água de coco? Água de coco tem na praia Ó, mais uma... Na praia Vocês viram a Dani? Viram a Dani? Olha lá Ali em cima Ali, ó Tu viu o que ele falou? Eu vi Ah, eu acho que ela passou Pela passarela Ela passou por ali É verdade, café Na BR Ali perto, entendeu? Ah, eu não sei mais Eu tô com fome Eu tô com fome Já, tô com fome Eu também não tô com fome Mas pipoca me dá mais fome ainda É verdade Será? Será que a Dani tinha dinheiro pra comer? Tinha, né? Eu acho Eu ia ter, né? Ou ela... Eu acho que ela quer tomar pipoca daqui Depois a gente acha mais alguma coisa assim É Aqui, ó Pergunta pra aquele Minions, lá Minions? Nossa, o cara tá trabalhador Tá, o Minions Minions, você trabalha com ele? Você viu a Dani? Diz que não Viu a Dani? Pô, fica de olho aí pra ver se o... Você viu a Dani? Viu a Dani? Nossa, que neurônio Às vezes eu me ignoram, gente Né? Eu só tô atrás da minha cunhada Eu só preciso achar ela antes do Jonathan E antes dela achar o Jonathan Ou antes dela voltar pra casa Ou antes de eu perder a vida Eu gosto de não fazer minha pipoca, hein? Eu não vou até lá no final da praia Eu vou voltar Eu tô cansada Sério, não vou parar Não, vamos voltar Ah, Matheus Não, vamos até ali Só até ali o finalzinho Tá o trânsito, meu Tá tudo parado, cara Corta aqui, ó Passa pela direita aqui, ó Ai, eu perdi o rato Ô, Fia Passa aqui, ó Pela direita Pergunta, pergunta pra ele Você fica atrás do carro Não, é Porque tem trânsito Não adianta eu passar pra cá Mas corta, hein É o carro É o trânsito A Atlântica tá parada É, o que eu tô falando, meu Nossa A Atlântica tá parada Tudo isso aqui é pra entrar na Atlântica Exatamente E eu tô com vontade de ir no banheiro Olha aqui Nossa Eu também na Rebimboca Vamos sair daqui meia-noite A Dani vai chegar primeiro que nós lá Vai Ó, vamos perguntar pra galera Cês indo a Dani Aí, ó A galera jogando Skatista Vocês viram a Dani? Não viram? Levanta a mão Quem viu a Dani? Quem viu a Dani? Quem viu a Dani? Nossa, ninguém viu a Dani Mas como quem é ignorante, né? Tão de pessoas ignorantes Não respondem Eu tô só procurando alguém apoiar Eu acho que ela foi beber água do rio, né? Ai, gente Eu acho que nós se fudemos, tá? Porque agora a gente vai pegar mais trânsito ainda Estamos ferrados Vou virar aqui Não é? Se tiver saída Ai, não vira Não, aqui tem É a roda Shad Ó Isso Ih, olha lá Trânsito night Ih, 24 horas no carro Vamos fazer o vídeo Fazer um vídeo 24 horas no carro Ó, o Fusca com teto conversível É celular Celular Nossa, cara Que raiva dessa cidade Pergunta aí, ó Ali, ó Tiozinho lá com flores lá, ó Tá levando pra Dani Meu, cara Olha o trânsito Tá tudo parado, cara Ô, viado Como é que tu abre assim a porta? Ô, menino Volta aqui Como é que tu abre a porta assim? Joga lixo Joga lixo, é Volta aqui, Pia Sai daí Sai daí, Pia Ô, sai daí Sai daí Pode dar problema pra ela Sai daí que vão me incomodar Meu Deus, é um terrorista, né? Meu Deus do céu, cara Parece um cabrito Como é que tu abre a porta? Sinto, viu? Agora vai ser chato demais Agora não vai ter que incomodar Porque 24 horas no carro Gente, quatro dentro do carro Olha o trânsito parado, menino Eu vou achar Dani Onde? Por que eu entrei aqui? Deve ter feito a volta de ir pra casa Só um cafezinho Eu vou me fuder de qualquer jeito Eu podia estar em casa tomando café Né? Esperando a bomba estourar Mas não, sou burra, né? Vai tomando café De boa Pelo menos vai Vai chafundar Mas vai que Será que não vamos achar a Dani aqui, né? Não vai, eu acho Esquece Tô fudida, né? Acabou Ela deve estar nadando no rio Você virou nadando? Você tá com vergonha de falar Vai, vai, vai Fala, fala Vira, gente E daí? Vira, Dani? Vira, Dani O cara me currou aqui Você tá me gravando? Você tá me gravando? Olha o palhaço Pergunta pro palhaço ali O palhaço ali Pergunta, pergunta É o palhaço Não é o palhaço É o... Tem um nome Que eu não sei o que é Charlin Chaper Chama ele o Char-Char 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 Pergunta, é o palhaço Tu viu o... Não é palhaço Não, não Vai, vai, vai O palhaço Tu viu o Dani? O palhaço O palhaço O palhaço O palhaço O palhaço O palhaço surdo Não faz uma opa É o educado Que boca Homem não é educado Caralho, fica xingando os outros O palhaço surdo Ele tá trabalhando lá Ele tá trabalhando Eu vou te levar um Olha, eu vou te largar Que piada, Johnny O palhaço Olha, eu te compro pipoca Você compro pipoca Ele deu, deu Vira pipoqueiro Compra outra pipoca Meu Deus Que bonito, Johnny Meu Deus Devia ter deixado em casa Agora quando nós conseguir sair daqui Nós começamos a botar Vamos gravar um vídeo de uma hora Que tal Vamos fazer um vlog Um vlog de uma hora Que que é um vlog? Que trânsito legal Que divertido Vai fazer, eu passo a vergonha Não, não vou Não, é sério Eu quero perguntar Não encosta Vai um pouquinho pra lá Senão o cara vai te encostar aqui Sim, mas não é assim Encosta Eu tô no trânsito Por favor, alguém me dá uma pipoca Eu acabei de me dar uma pipoca Para aqui A polícia vem Tá brigando Valeu Eu vou botar assim nele Não, não, não O palhaço, o palhaço O que? Mas não é palhaço Bora galera Bora, 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 bora Quando nós chegar ali Mais pra frente Nós voltamos a procurar dele Vamos dar uma olhada por aí Vamos dar uma pesquisada Eu acho que nós não vai encontrar ela Acho que eu me fidi de qualquer jeito Me fidi três vezes Cadê a Dani? Ai meu Deus, gente Eu tô cansada Eu não aguento mais andar por essa cidade É, eu quero entender Por que que esse pé tá aqui na frente Fica quieto Vamos lá Não, eu tava apurado Por que que ele veio pra frente? E eu não vou mais lá pra cima Mas que a Jana querendo botar aí atrás Que a gente já fala tudo junto Ah, é assim, é Eles podem ficar brigando Que eu já tô estressada Não Porque eu não acho a mulher, caralho Não basta a Dani Agora é mais um aqui Pelo menos se tu fosse fazer minha pipoca Tu já ia achar ela Pode fazer pipoca Ai, que chato Meu Deus Abaixa o vidro aí Manda ele pra fora Manda ele pra fora Abaixa o vidro Manda ele embora Eu tô embora Fica quieto Já tava pro lado E já tudo é verdade Que? Pera aí, calma Tu é assim mesmo? Desse jeito? É, eu sou assim mesmo Vamos aí Eu sou de trator Eu sou X9 Sai fora Valeu, tiazinho Valeu, tiazinho Valeu, tiazinho Obrigado Você viu a Dani? Não Nossa, vai de cu Tanta ignorância Olha, ali tem uns negócios arredondos Arredondo? Vai, Jana, vai Alguém viu a Dani? Viu a Dani? Estou procurando a Dani Vocês viram a Dani? Viu a Dani? Olha o meu pezinho Onde viu a Dani? O garotinho pequeno Você viu a Dani? Miniatura de gente Olha o vagalume lá na frente Eu não aguento mais, gente A polícia lá na frente É, vagalume E aí, vagalume? Acabou o dia piscando, né? Acabou o dia piscando É, eu tenho que procurar a Dani Não é só fazer a passada Olha a pracinha Olha a pracinha Não, não, aqui A polícia tem a polícia Para, ô, palhaço Vira, vira, vira Eles ficam vindo Vou pra cá Eles ficam Ai, eu não estou de cinto Eu não sei nem onde Boca aberta Bota o cinto, piá É, piá Apesar de que Esse tamanho de gente A polícia não vai ver Fica quieto, cara Ai, meu Deus Cara, eu não sei mais onde procurar Dani Vai pra direita Eu não sei mais Dani Ó, vai aqui, ó O que foi? A galera no pastel de pomba ali atrás Pastel de pomba Pastel de pomba, lembra? Aham Vou descer aqui, vou descer aqui Vou dar a última volta na quadra Pra ver se nós achamos a Dani por aqui Porque ela pode ter vindo pro endereço antigo, né, gente? Meu Deus Olha Né? É verdade Pode ser também Eu não sei com o que eu tô falando Eu não entendi nada Eu não entendo, pai Eu não entendo com o que foi nada Por favor, com gentileza O carro com ovo Não, eu tô procurando o Dani Vocês viram a Dani? A câmera do ovo Dani, se você está nesse bairro Por favor, Dani Volta pra casa Olha os cachorrinhos Pergunta pra eles Cachorrinho E aí, Felácio Vai embora E aí, Felácio Viu a Dani por aí? E aí, Felácio E aí, Felácio Vai, pai Olha a polícia Olha a polícia Dani, Dani Cadê você? Dani Volta pra casa, cunhada Você deu casa, comida e roupa lavada Aqui Ai, que mentira Tá, eu vou te lavar Mentira, mentira, mentira Você viu a Dani? Ai, gente, eu não sei mais por onde procurar Vira pra ela, sai reto logo, cara Meu Deus, vamos ficar 3 horas nesse bar Você viu a Dani? Nossa, nem olhou Nossa, esse povo é gonorante, né? Gonorante, esse povo é Povo gonorante, né? Pau, vem uma pedra no carro dele, né? A gente procurando uma pessoa Eu tô procurando uma pessoa, cara Nossa, ninguém é cabuta Nossa, meu filho está colando um no outro Também tá com fome aí Eu tô cansada Mas olha, já é de noite Mas quantas horas você tá atrás da Dani? É... Vai ser, pô? Meia hora Não aguento mais, cara Meia hora Não vou falar mais É que ela falou Ela foi dia passado ainda Foi ontem Foi ontem aqui, não é que não Não sei Não sei, não vou ir Pode pregar mentira aí, ó Vamos parar Tomar um café? Vamos? Ou aceito, aceito Aceito Super aceito Ai, tô exausta Olha onde é que tu vai parar Olha ali, Matheus Aqui Olha ali A Dani Fica comandorégano E aí, o que é? É o Anthony O Anthony O Anthony, maconheiro, bota aí, cara Correram, correram, correram Correram E aí E aí